A secretária Luiz Linda Valois se reuniu nesta quarta-feira com representantes do Corpo Diplomático Africano. O encontro, que aconteceu na Embaixada de Moçambique em Brasília, tratou de parcerias com a CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A secretária ressaltou a importância de fortalecer as relações com os países africanos, aos quais se referiu como países irmãos. Participaram os embaixadores de Moçambique, Botsuana, Etiópia e Zimbábue.